Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje gente eu vou fazer uma receita com abobrinha e carne moída. Então aqui eu tenho 3 abobrinhas, 400 gramas de carne moída, tem os temperinhos que eu vou usar, aqui eu tenho chimichurri, colorau, pimenta do reino, 3 dentes de alho, aqui eu tenho um pouco de cebola, um pouco de pimentão, vou usar o cheiro verde. Então vamos para o preparo dessa receita que com certeza vai ficar uma delícia. Então aqui pessoal, liguei o fogo, vou colocar aqui um pouquinho de azeite para refogar os temperos. E aqui gente, já esquentou o azeite, vou colocar o alho, vou refogar aqui um pouco esse alho. Alho refogado, agora vou colocar a cebola e o pimentão. E aqui pessoal, já refoguei o alho, cebola e o pimentão, vou colocar os temperinhos que eu mostrei para vocês. E já vou colocar, gente, a carne moída. E agora eu vou refogar bem aqui essa carne moída junto com os temperos. E aqui na carne, gente, antes de refogar, eu vou colocar duas colheres de vinagre, para dar um gosto a mais nessa carne moída. E agora é só refogar. E agora aqui pessoal, eu vou colocar o sal. O sal é a gosto. Vou experimentar aqui para ver se ficou bom esse sal. Continuar refogando. Então aqui pessoal, a carne moída já refogou, agora eu vou colocar um pouquinho de água. Porque essa carne moída, gente, é com molho. Então aqui, coloquei um pouco de água e vou deixar ferver. E aqui pessoal, as abobrinhas já estão prontinhas para me pôr no molho. Então eu tirei aqui essa parte de baixo, tirei aqui um pouco de cima, tirei aqui um pouco do meio, tá bom? E vamos lá para o preparo do prato. E aqui pessoal, o molho de carne moída já está pronto. Agora vamos para o preparo junto com a abobrinha. E aqui, gente, vou preparar a carne moída com a abobrinha aqui na frigideira, tá bom? Mas pode ser feito na panela. Agora aqui, eu vou colocar um pouco da carne moída aqui embaixo. Colocar um pouco da carne moída aqui na frigideira. Já vou ligar o fogo. Vou forrar aqui, gente, porque a abobrinha ela vai cozinhar, tá? No molho. Aí aqui, eu já vou colocar as abobrinhas. E aqui, pessoal, já arrumei na frigideira, tá? Não coube tudo. Eu coloquei aqui duas abobrinhas. E agora aqui, gente, vou colocar o molho por cima. Vou colocar aqui um pouquinho de cheiro verde. E agora, gente, vou tampar para poder cozinhar as abobrinhas. Gente, receitinha pronta. Agora, vou pegar uma abobrinha aqui para mostrar para vocês como que ficou. E olha, gente, que delícia. Maravilhoso. Gente, a nossa abobrinha ficou assim, maravilhosa. Como já está na hora do almoço, gente, eu vou aproveitar e já vou colocar aqui o arroz. Um pouquinho de arroz. E aqui, gente, vou colocar uma saladinha. Saladinha de alface. Alface, tomate e cebola. E assim, pessoal, vai ser o meu almoço. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva. Ative o sininho para vocês não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí